Porque o público, né, que está aí também bem curioso para ver aí o José Lino e o Aventura do Guto aqui, gravando aqui os vídeos para vocês, né, e também a minha curiosidade de ver, porque eu também acompanho muito o canal do José Lino e também comecei a acompanhar aqui o canal da Aventura do Guto, que antigamente eu não conhecia mais desde que ele chegou aqui em Moçambique, eu estou acompanhando aqui os vídeos dele, e atualmente aqui eu fazendo esse vídeo, muitos outros canais aqui de Moçambique, canais de Moçambicanos aqui, estão todo mundo aí a falar sobre o Guto, né, e eu também não podia ficar aqui de fora do assunto que está em alta aí no YouTube, né, que é o Aventura do Guto aqui em Moçambique, até porque ele está aqui a visitar aqui o nosso país, né, e também estou muito impressionado aqui com a atitude dos Moçambicanos, né, de alguns Moçambicanos provavelmente, e como é que está a ser a recepção dele, como é que estão a tratar ele como sendo um estrangeiro, um irmão, para nós, por sendo... E aí